Notícias da Câmara. Programa com informações para você ficar por dentro do que acontece no Poder Legislativo de Arasatuba. Notícias relevantes e transparentes sobre os acontecimentos que moldam as decisões em nossa comunidade. Notícias da Câmara. Vereadores vão analisar dois itens na trigésima sétima sessão ordinária. Três requerimentos de informações foram aprovados nesta semana. Um dos pedidos cobra explicações sobre denúncias de abuso sexual no município. Fábio Blaia Martinez é homenageado pela Câmara. Sexta-feira, 15 de novembro de 2024, feriado da Proclamação da República. O Notícias da Câmara está no ar. Notícias da Câmara. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos. E boa tarde a vocês que nos acompanham. E duas matérias que denominam ruas de novos loteamentos da cidade estão na pauta da trigésima sétima sessão ordinária do ano, que ocorre na próxima segunda-feira, às sete da noite. O vereador Gilberto Batata Mantovani propõe o nome de Esmael Rodrigues de Almeida para a rua 15 do Residencial Barcelona 2. O homenageado foi comerciante e proprietário da Chácara do Mael, onde até hoje são realizados campeonatos de futebol amador. Já o vereador Coronel Guimarães apresenta o nome de Júlio Barzaghi para a rua 4 do Residencial Costa Rome. Filho de imigrantes italianos que vieram para o Brasil no período da Segunda Guerra Mundial, o homenageado realizava trabalhos voluntários. Na fase do pequeno expediente, estão inscritos os vereadores Doutor Alceu, Antônio Edivaldo Dunga Costa, Arlindo Araújo e Arnaldinho. Cada parlamentar dispõe de dez minutos para falar sobre temas de livre escolha. A sessão ordinária será transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal 6 da NET e ainda pelas redes sociais YouTube e Facebook. Acesse o site aracatuba.sp.leg.br ou QR Code que aparece na tela e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Notícias da Câmara E a notícia do afastamento de um professor da rede municipal de ensino por suposta prática de abuso sexual contra crianças e adolescentes de uma escola da cidade repercutiu na Câmara de Aracatuba. Durante o grande expediente da 36ª Sessão Ordinária do Ano, realizada na última segunda-feira, o plenário aprovou um requerimento de informações oficiais sobre o caso. O documento é assinado pelo vereador Luiz Boato. Ele afirma ter conhecimento de relatos de mães de alunos que teriam sido abusados sexualmente. No requerimento, o parlamentar questiona as providências adotadas, bem como a composição e qualificação técnica da equipe que atendeu as vítimas. O parlamentar também quer saber se houve encaminhamento para acompanhamento psicológico, se a prefeitura está colaborando com a investigação policial e preservando as provas, como registro de câmeras de segurança e prontuários médicos. Em plenário, o vereador Luiz Boato comentou a gravidade do caso e cobrou providências. Coloquei esse requerimento de informações porque se trata de uma situação muito delicada e uma situação que deixa qualquer um indignado. Essas informações que foram divulgadas recentemente agora pela imprensa, sobre os supostos abusos, nós já temos relatos de pelo menos sete crianças, sete mães, dezesseis, então subiu. Até quando eu tinha feito o requerimento eram sete, então está aumentando mesmo. E as crianças estão relatando essas práticas por um profissional da educação municipal. Um profissional que, muito estranhamente, ele tinha a chave de uma sala, que é o que as mães estão relatando, e que esse profissional ia até a sala de aula, durante as aulas ainda, para tirar esses alunos e para fazer trabalho, fazer desenho. E aí é uma situação muito complicada. Como é que isso também era permitido? Como é que isso aí não gerava nenhuma desconfiança e era permitido assim, de uma forma tão simples, tão fácil, e ninguém desconfiava? É uma situação muito delicada. Porque assim, você tirar uma criança de uma sala de aula para levar para fazer desenho, você compromete o rendimento escolar da criança, compromete o andamento escolar. Então assim, não é uma coisa simples. E uma prática que vinha há anos, porque nós soubemos de casos de há mais de 10 anos de mãe que foi até embora com a criança daqui, porque não descobriu o que acontecia com o filho. Ainda na 36ª sessão ordinária, o plenário aprovou outros dois pedidos de informações. Um deles, apresentado pelo vereador João Moreira, pergunta sobre os contratos administrativos, obras públicas, dívidas e precatórios que ficarão para o próximo governo municipal. Já o vereador Alindo Araújo assina requerimentos sobre um pedido de estudos para a implantação de lombada na rua Porangaba. O parlamentar reclamou da gravidade da situação e que muitos acidentes ocorrem no local. Esse requerimento, colegas vereadores e público que acompanha a sessão, foi feito porque eu fiz um ofício ao senhor prefeito municipal, relatando o problema e solicitando estudos. Ele sequer respondeu ao meu ofício. Aliás, eu posso mandar quantos ofícios quiser e ele não responde. O problema é grave, tem muitos acidentes, o pessoal passa ali com muita velocidade. Eu não fico pedindo intervenção, pedindo melhorias para a cidade à toa, por brincadeira. Eu não estou aqui brincando. O prefeito simplesmente me ignora e não responde. Notícias da Câmara. Mais informações para fortalecer os laços entre a Câmara Municipal e o cidadão arassatubense. E a Câmara de Arassatuba homenageou com a medalha 9 de julho o fundador e superintendente do Plano de Assistência Médica Santa Casa Saúde e conselheiro administrativo da Santa Casa da Cidade, Fábio José Blaia Martinez. A sessão solene foi realizada na última quarta-feira, no Plenário do Poder Legislativo. Os vereadores Nelsinho Bombeiro, autor da homenagem, Antônio Edivaldo Dunga Costa e doutor Alceu, prestigiaram a cerimônia, que foi conduzida pelo vice-presidente da mesa diretora, vereador Gilberto Batata Mantovani. O chefe de gabinete, Deucleciano Borela Jr., representou o prefeito Dilador Borges no evento. O vereador Gilberto Batata Mantovani abriu a sessão solene, destacando a contribuição de Fábio Blaia na promoção do bem-estar e da qualidade de vida da população. Gestores dedicados a exemplo do nosso homenageado desta noite, Fábio Blaia, aprimoram constantemente os processos, oferecendo soluções inovadoras e um atendimento de qualidade, garantindo que os planos de saúde atendam às necessidades dos clientes com ética e responsabilidade. O reconhecimento público de seu trabalho, Fábio Blaia, é um reflexo de sua contribuição significativa para o setor, inspirando outros profissionais e fortalecendo o sistema de saúde como um todo. Ao discursar em nome do Legislativo Arassatubense, o vereador Nelsinho Bombeiro destacou as qualidades do homenageado. Você está sentado aqui hoje recebendo essa homenagem, nada mais, nada menos, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu caráter, porque todas as honrarias que eu fiz nessa casa aqui, nenhuma foi por politicagem, nenhuma, e sim por merecimento. Todas as pessoas que eu tive o prazer de oferecer, de propor e pedir para os meus colegas vereadores aprovarem, foi por merecimento e caráter de cada um. E com você não foi diferente. Então, tudo isso é mérito seu. O homenageado, Fábio José Blaia Martinez, agradeceu o reconhecimento. Receber essa homenagem é uma honra imensurável e representa, acima de tudo, um reconhecimento dos valores que tanto prezo e busco transmitir. Agradeço pela confiança depositada em mim, ao indicar meu nome para esta distinção, que remete a um marco de luta e patriotismo em nossa história. Esse título é símbolo do compromisso com a democracia, a justiça e o desenvolvimento da nossa cidade e o país. Saiba que continuarei empenhado em honrar esse legado e contribuir para o bem da nossa sociedade. Fábio José Blaia Martinez, era satubense, nasceu no dia 22 de março de 1971. Casado com Eniliane Celoni Blaia, tem dois filhos, Felipe e Lucas. É formado em Economia pela FacFé, a Faculdade da Fundação Educacional de Arassatuba, e pós-graduado em Gerenciamento Contábil em Administração Hospitalar. Membro do Rotary Club de Arassatuba Leste e da Loja Maçônica Moderna, integra o Conselho de Administração da Santa Casa de Arassatuba desde 2021. E há 10 anos responde como superintendente, pela Associação Santa Casa Saúde de Arassatuba, operadora do Plano de Assistência Médica, fundado por ele em 1997, que conta hoje com 30 mil beneficiários. Notícias da Câmara E notícias da Câmara desta sexta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria. Com os trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Notícias da Câmara é produzido pela Diretoria de Mídias Institucionais da Câmara Municipal de Arassatuba. Obrigado a todos que sempre acompanham o nosso trabalho, uma boa tarde e até a próxima semana. Boa tarde, ótimo feriado, excelente final de semana e até o próximo programa. Boa tarde, ótimo feriado, excelente final de semana.